Olá, meu nome é André Diniz, eu sou cirurgiã dentista, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais e sócia fundadora do Instituto de Odontologia Especial. Acredito que os principais desafios de ser uma liderança feminina na odontologia são inerentes à própria sociedade. Quando consideramos mulheres, esposas, mães que ingressam no mercado de trabalho, deixar sua casa, sua família e ir em busca de reconhecimento profissional é decisão que envolve grande carga emocional e muitas responsabilidades, além de ir na contramão do pensamento tradicional que ainda enxerga a mulher numa posição de fragilidade. O maior desafio, portanto, é fazer a sociedade entender que as mulheres podem sim ocupar posições de liderança, sendo também protagonistas de suas histórias pessoais. Os conselhos que daria para os profissionais que estão ingressando agora na carreira seriam muito estudo e dedicação ao trabalho, buscar por instituições sérias que garantam uma boa formação, pautada em preceitos éticos e evitar modismos, principalmente em tempos de redes sociais e da enfermeridade de determinadas condutas que podem vir a manchar uma carreira. Obrigado. 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 Obrigado.